Oi galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade àquele vídeo sobre a linha do tempo da Disney. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, eu fiz com bastante carinho. E não esquece já de deixar aquele like, se inscrever no canal e deixar nos comentários se vocês gostam desse estilo de vídeo e se sim, qual o próximo tema que eu posso trazer pra vocês, se estão à vontade pra dar qualquer sugestão, tá? Vamos lá e vamos começar com o vídeo. Depois da triste morte do Walt Disney, o estúdio acabou se perdendo muito no que eles realmente acreditavam. Em 1966, foi então iniciada a Era de Bronze da Disney. E ela também é conhecida como a Era Obscura da Disney. Obscura tanto pelo fator econômico quanto pelo fator criativo. As pessoas não aceitaram muito bem as ideias da Disney pra aquela época. Os filmes eram bem escuros, traziam narrativas ligeiramente duvidosas e traziam temas em que não eram dos mais adequados pra crianças. E querendo ou não, as crianças sempre foram o público-alvo da Disney e eles acabaram afastando esse público-alvo, o público-alvo familiar. A Era de Bronze foi marcada por alguns filmes como Aristogatas, Robin Hood, As Aventuras do Ursinho Pooh, Bernardo e Bianca, O Cão e a Raposa, O Caldeirão Mágico, As Peripécias do Ratinho Detetive e Oliver e Sua Turma. Meu, sabe o que eu lembro? Quando eu era criança, passava as peripécias de um ratinho detetive no Disney Junior e eu assistia todo sábado de manhã, tipo, passavam sete horas da manhã. Nossa, eu amava esse filme. Ele é o ratagão. Quem soprou, você enforcou. Ó ratagão, ó ratagão, você é o maior. Em específico, o filme O Caldeirão Mágico, de 1985, quase faliu a Disney. O filme, ele continha uma narrativa extremamente obscura e uma história extremamente de terror. Eu não sei explicar, mas é muito diferente do que a gente está acostumado quando a gente pensa em Disney. Era realmente um filme de terror, mas não um filme de terror pra criança, como os filmes do Tim Burton. Era um filme extremamente amedrontador. Você assiste esse filme hoje e você fala não dá pra acreditar que esse filme é da Disney. O filme, ele teve um orçamento de 44 milhões de dólares e só arrecadou 20 milhões. Isso foi quase declarar falência a Disney esse filme. Ele perdeu muita bilheteria porque na mesma época estreou Ursinhos Carinhosos. E pro público familiar, era muito melhor levar as crianças pra assistir Ursinhos Carinhosos do que O Caldeirão Mágico. Por causa dessa perda de dinheiro da Disney, eles tiveram que se mudar pra um local menor com uma equipe reduzida. E eles tinham uma ideia. Filmes familiares e que fossem rápidos e baratos de se produzir. A salvação deles na Era de Bronze foi o filme As Peripécias de um Ratinho Detetive, que trazia, ainda assim, uma narrativa engraçada e familiar, mesmo tendo um vilão que eu considerava assustador. Em 1986, a editora Abril, responsável por todos os quadrinhos do Mickey aqui no Brasil, colocou nas revistinhas do Pato Dorotes a margarida. E chocou muitas pessoas porque a patinha vinha com aquele discurso feminista empoderado, que na época não era nada comum. Em 1989, os estúdios Disney estavam decididos a deixar para trás a Era das Trevas, dando início, assim, à Era da Renascença. Quando a Pequena Sereia estreou nos cinemas, trouxe para o público e para os próprios animadores aquela perspectiva que eles tinham no começo, trazer alegria para as pessoas e poder trazer também um pouquinho de magia para todos os dias da vida delas. Os principais filmes dessa era são Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão, Pocahontas, O Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan e Tarzan. Qual que é o seu preferido, vida? Ah, desses daí... Acho que Tarzan é bem legal. Eu gosto de Tarzan. Cresciste no Tarzan. Você não gosta? Oi? Você não gosta? Eu adoro Tarzan. Só que eu sou suspeita para falar. Qual será que eu gosto mais? Qual será que eu gosto mais? Eu lembro. Não sei. Em 1995, estreia Toy Story, o primeiro filme que foi parceria da Disney com a Pixar, chega aos cinemas e choca as pessoas devido à tecnologia e ao realismo que os brinquedos traziam para as crianças, fazendo com que as duas empresas assinassem um contrato de 10 anos ou 5 filmes, no qual as duas dividiriam os valores de produção e lucros. Nos anos 2000, a Disney de novo voltou para aquela ideia de que eles queriam fazer filmes originais. E devido à Era de Bronze, todo mundo sabia que não ia dar certo. Esse período foi conhecido como A Era Pós-Renascença. E o filme em que mais teve bilheteria foi Lilo e Stitch. Os filmes dessa época são Nossa, eu não sei por que que o Irmão Urso não fez sucesso? Na época? Ah, na época não sei, mas... Meu, não fez. O único que fez foi Lilo e Stitch. Pela estrada eu vou Lungu, que já tá na hora de ir. O lindo horizonte e o céu azul, o que mais eu poderia pedir? Tá na mão! O pé na estrada eu vou botar E o coração eu quero abrir Sob os raios do sol Sigo um sonho meu Eu não posso deixar de sorrir Eu amo esse filme. Em Atlantis, tá ali com a... Sabe que Atlantis... Eu não lembro direito. Eu nunca peguei pra assistir esse filme. Eu lembro porque na época tinha... Além do filme que eu assisti, tinha o... Joguinho. O jogo, o Play 1. Aham. Que era incrível, era um jogo muito louco. Meu, minha mãe amava Ninkavacatus. Nossa, minha mãe era pirada nesse filme. Ah, minha mãe. Pirada. Nossa, ela amava esse filme. Aparecia o vilão lá, ele começava... A minha mãe surgia, e a minha mãe brotava de dentro da terra. Assim, de ver. É o modo mais tranquilo de roubar. Pois quando eu... As vacas eu consigo hipnotizar. Sem bater, sem gritar, sem um dedo levantar. E aí está esta... Devido ao sucesso dos filmes 3D, a Disney deixou de lado de fazer os famigerados filmes 2D. Nem que a vaca tussa tinha encerrado um ciclo naquele momento. E nunca mais a Disney tocou no assunto de fazer filmes 2D. O Galinho Tickleiro foi o primeiro filme de produção 100% da Disney a ser feito em 3D. Porém, com uma treta iniciada em 1999, depois do lançamento de Toy Story 2, a Pixar, que já estava capitalizada, crente do seu sucesso absoluto, queria se distanciar da Disney. O que mudaria drasticamente as margens de lucro do estúdio. Mas... Como o mundo dá volta, né? O mundo é, né? Você lembra... O amiguinho ficou mais rico. Você lembra o que aconteceu com o Walt Disney lá atrás? Lembra do coelhinho do Oswald? Lembra que ele foi roubado? A Disney fez a mesma coisa com a Pixar, cara! Quê? Depois de tudo isso, espera que eu ajude você, na moral! Mas como a Disney tinha pelo menos 50% dos direitos de todos os filmes já produzidos pela Pixar, a Pixar ia ficar sem nada. Todos os livros produzidos, todos os cadernos, todas as miniaturas, até mesmo partes do parque da Disney deixariam de existir por causa desse contrato de direitos autorais que envolviam as duas empresas. Depois de muita discussão, a demissão de Michael Inster e uma transferência de 7,4 milhões de dólares, a Pixar começou a fazer parte da Disney em 2006. Dinheiro de pinga, né? Foi, né? Em 2007, o canal Disney Channel alcançou o seu ápice. Ele fez um milhão de espectadores por mês depois do lançamento de Hannah Montana. O canal colocou nas telas pessoas em que nós admiramos até hoje, como Ashley Letizdale, Zach Yefford e Vanessa Hudson com o filme High School Musical, que depois ganhou um lugar nas telonas no terceiro e último filme, High School Musical, o ano da formatura. O canal também estreou séries como Os Feiticeiros de Waverly Place, que trouxe prêmios em que a Disney nunca tinha conquistado. Ela foi a única série a conseguir um Emmy. E apesar de outras séries não terem feito tanto sucesso e terem ganhado prêmios tão importantes, também fizeram sucesso e marcaram toda uma geração. Como, por exemplo, Zach e Cody, Gêmeos em Ação, Zach e Cody, Gêmeos a Bordo, Sunny entre estrelas, Jonas, Jonas LA e Cody na Casa Branca. Sabe que eu não gostava de Cody na Casa Branca? Cody. Ah, Cody na Casa Branca. Eu não gostava. Era o irmão da... Da Raven. Da Raven, é. Eu não gostava. Eu gostava da Raven. Mas o... Cody na Casa Branca é derivado, né? É derivado, é. A gente só tinha o Corey e o pai dele, que o pai dele era... Cozinheiro. Era cozinheiro, é. E ele ia cozinhar na Casa Branca, o pai dele. Ah, era legal. Ah, eu gostava só da Raven. A Raven era muito mais legal. Raven. Ah, eu sou brasileira. Raven. A Raven. A Raquel. É você, Raquel? Ah, vocês onde, Raquel? Nessa fase, as principais estrelas do canal, como Miley Cyrus, Selena Gomez, Danny Novato e os Jonas Brothers, conseguiram alcançar o local não apenas nas telas, mas também na música, fazendo sucesso até os dias de hoje. Por hoje é só, gente. Mas essa linha do tempo ainda não teve um final. O próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as aquisições do Star Wars e da Marvel, e também um pouquinho do Disney Plus e a era dos live actions da Disney. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar aquele like pra fortalecer a gente. Se inscreve no canal e deixa nos comentários qualquer sugestão que vocês tenham. Obrigada por hoje. Tchau! 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 Tchau!